Música Então fala gente Nossa mano Faz muito tempo que nós não jogamos Os Aventureiros e hoje estamos Aqui, só que Nós estamos um pouquinho Isolados hoje Porque está jogando Apenas eu, o Dilla E o Replay hoje Fazia muito tempo, acho que umas duas Semanas né, tem lembro E hoje nós temos que Pegar alguns itens Porque eu estou com poucos itens E joguei o meu ferro pra fora como Sempre eu faço Eu lembro que da última vez Eu acho que estamos no episódio 4 de Os Aventureiros Eu não me lembro bem Mas eu creio que foi O PVP né Que nós matamos o Dilla e a tiro Nós não né, quando eu fiz nada foi o Replay Que matou todo mundo né Tá bom, mas nós matamos Porque eu estava ajudando ele Mas hoje nós temos que minerar Porque eu estou com poucos recursos Como eu estava dizendo a vocês Normalmente ali Nosso CD super raro Mano, eu ainda não acredito Que eu conseguia fazer um esqueleto Matar um Creeper Vou deixar o episódio aí E é um card doido Então beleza Vamos atrás de uma caverna aí doida Porque a nossa caverna não está tão boa Está aí o Replay doido Esse Replay é o melhor aventureiro Porque ele manja muito de Minecraft E sabe das coisas E ele tirou toda a armadura dele Encantada E está fazendo alguns barulhos De mob Uma bruxa Um fogado Uma aranha Cadê esse filho da mãe? Cadê esse filho da mãe? Mano Mano, esse cachorro Nossa, mano Calma Eu acho que esse cachorro é meu Gente Ou não Ou eu estou Que nem um louco Eu acho que esse cachorro é nosso Oxi O Replay doido fazendo O que aí? Parada na frente Com Uma cross Oxi, ele me acertou Que louco Ai, agora você vai levar Eu não vou acertar nele não Né? Mancada Por que será que ele me acertou Com uma flecha? Ah, tá Passa tudo Fácil assim Eu não vou ser roubado no Minecraft Seria muito feio Eu não vou passar tudo O Replay Você que deveria passar tudo Porque eu vou te acertar E fazer Ah, mano Esse Replay está doidão Eu vou ter que acalmar o Willing Com certeza Ah, mano Se me cair nesse buraco Está vindo um Creeper ali Mas eu tenho um escudo Eu estou super protegido Ai, mano Eu podia ter matado esse Creeper, né? Ai, eu estava aqui Explodir outro Creeper Ai o Replay Colocou A espada lendária Que espada? Isso se está falando Ah, nossa Espada com aspecto fogo Aquela lá que ele usou Para Destruir nossos Inimigos saqueadores No episódio Valeu, Replay Muito obrigado Por essa espada Mas para isso Eu vou precisar De uma bigorna Não é mesmo? Ah, mano Eu vou ter que Minerar Com certeza Para nós Melhorarmos Essa espada Aproveitar que A Replay Tem uma mesa De encantamentos, né? Explorei em off Sim, explorei em off Porque é melhor Porque ninguém aguenta Mineração, gente E voltamos aí Com alguns Recursos interessantes Eu consegui Carvão Consegui Muito ferro E até Diamante Que é muito bom Então estamos aí Um pack de carvão Eu vou juntar Alguns carvões Para a gente conseguir Trocar com os aldeões Ixi Eu Eita Você está de olho Nos meus itens Não pode Isso é feio Ele não precisa Dos meus itens Já tem muitos Melhores que Os meus Não é mesmo, gente? Vou guardar Umas coisinhas aqui E eu falei Que nossa caverna Não era boa Só que Eu estava um pouquinho Para baixo E Consegui achar Coisinhas boas E foi muito louco Mano, esse CD É uma marca Esse CD Tinha que ser Tinha que ser O logo do canal, mano Eu acho que eu vou Mudar para esse CD O Replay colocou Dei uma embelezada No spawn No spawn No spawn Eu não sei do que você Está falando Pegar uns ferros Aqui, né? Para nós fazermos Enfim A nossa bigorna No episódio de hoje Vai ser Eu fazendo uma bigorna Para vocês verem Com o bolso Do money crisp No spawn 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 Beleza, os ferros já estão prontos, já peguei eles e tá aí a nossa super bigorna do vídeo de hoje, a coisa mais rara do Minecraft, esse item incrível que é a bigorna. Eu vou fazer um espaço aqui na parede, né, pra nós colocarmos algumas outras coisas, e creio que no próximo episódio nós já podemos fazer algumas coisas mais doidas do Minecraft, nós podemos ir pro submundo, começar também a buscar aí o portal do fim, pra nós enfim juntos derrotarmos o dragão, e não ser ele acabar, não, não ser ele ter que acabar depois que nós matarmos o Wither Boss, Aí nós começamos outros com mods, pode acontecer isso, e o servidor foi desconectado, que coisa chata. Então vou acabar esse vídeo por aqui, no próximo episódio teremos mais emoções pra vocês, então tamo junto gente, valeu, falou!